Eie garoto Quem que falou comigo Que isso Você nunca ouviu falar no meu canal 2 Eu tenho um canal 2 de todo dia Eu posto um clipezinho da minha live lá diferente Então é como se fosse serviço como um short Certo então tamo rumo aos 15 mil inscritos Quem quiser se inscrever lá cara Acho que eu nunca divulguei esse canalzinho aqui Fique a vontade e vai se inscrever Fechou o primeiro link na descrição aí velho Vamos pro que interessa Estamos aqui com a nossa Zarinola Fechou família E estamos com essa build aqui pra mim Essa é a melhor build de Survivor Eu adoro usar essa build pra mim A melhor de todas velho Melhor pra Chase Caso não seja Chase melhor pra gente Então vou usar essa buildzinha aqui nesse vídeo mano E aconteceu algo histórico família Pela primeira vez Não pode ter acontecido outras vezes Mas eu não lembro Pela primeira vez eu fui gravar um vídeo E aí eu loopei a nova killer Por 5 geradores certo E aí eu fui gravar a segunda partida do vídeo E eu também loopei um killer por 5 geradores Foi 2 loops de 5 genes mano Meu Deus do céu Foi absurdo Foi um seguindo o outro assim velho A primeira foi contra a nova killer E a segunda foi contra o Ghostface de gelo Que com a nova skin Então mano do céu Esse skill parece que eu contratei eles cara Pra fazer um vídeo legal Porque meu Deus ficou incrível mano Só Chase doida cara Meu Deus Os caras me queriam muito filho Você tá maluco mano Então nosso intro desse Na primeira partida eu caí contra a nova killer No novo mapa Fechou até também né E na segunda foi contra o Ghost Meu Deus do céu cara Que loucura que foi esse vídeo mano Vocês vão gostar demais família Eu sou o SouzaSou E... Eu sei que você falou Bora pras partidas tá Eu sei Eu sei Eu tô até me retirando Fiat Ok bora lá Bora lá velho Mano Esse mapinha novo Tá muito mais lindo agora Nessa... Quando vem agora pro jogo oficial Mano Esse mapinha tá lindo Tá incrível mano Já vemos um totemzinho aqui já Vambora Já vamos tirar esse totem mano Vambora Vambora quem que é É a nova killer Vambora Ela pode tá com aquele perk dela Tá então Vai complicar nossa vida Porém a gente tem que tirar esse totem Que eu não tô com Boom totem nessa aqui Eu sou a lenda mano Vambora Vambora Já tira essa pemba aqui já Ela tá em algum lugar pra lá Vamos avançar um geradorzinho Enquanto isso mano Eita ela tá aqui com ele mano Batendo os dois aqui velho Olha o da hell mano Ela não tá com a skin lá de gelo boladona Ih Deu a volta não Deu a volta Agora vai soar pra mim quase Vou pular aqui na moralzinha E aí ela vai acabar ficando em mim Achando que eu sou o cara Ela vai ficar em mim achando Que eu sou o cara velho A lenda mano Eu não sou o cara Eu sou eu miguinha Eu sou eu miguinha Vou sair daqui Que eu não sou nem louco né Vielio Sai fora cara Tô indo embora filho Tchau miguinha Vambora Vambora Aqui a gente tem uma palestezinha boa Dá pra gente tentar lopar isso aqui Vamos ver Tá eu vou Eu não vou lopar ali não Que eu vou morrer Ok Consegui fazer o bagulho Só atravessar Então só Me fez a Repelir aqui velho Beleza Ok Conseguimos esperar aqui Pra não dar o hit na gente Perfeito velho Vambora Tentou bater Não vai conseguir Ela vai dar o bait Deu o bait Deu o bait Aqui eu acho que eu tomo Vou reto aqui Pra não tomar o hit Exatamente velho Ela deu a volta Deu a volta de novo Ela desistiu de usar o poder dela Agora eu vou dar o hit Quer dizer Vou dar o stun nela Perfeito Já cega Meu Deus Olha esse mapa velho Você tá maluco família Isso aqui tá muito bonito mano Vambora Ela vai congelar a gente Vai vai continuar Ok Aqui ela não vai conseguir Agora ela vai atacar Perfeito velho Aqui ela só Só vou ter que repelir agora Nessa pemba Ok Vambora Perfeito Consegui repelir mano Ela ainda tá na gente Agora eu vou dropar na moralzinha Não vou gritar muito Essa palite não Pros cara conseguir fazer Acho que ela vai desistir da gente Viu mano Ok Tenho que repelir de novo agora Mas ela não conseguiu o hit Pelo menos Porém se aqui não tiver palite Aqui eu tomo o hit Opa Aqui tem palite Perfeito família Vambora Vambora Eu vou ter que ir reto de novo Pra não tomar esse hit É ok Já tomei Aqui não tinha o que fazer Era muito maior aquele loop Do que eu pensava Você tá maluco Bom Eu não vou ficar em nenhuma dessas palites Porque como vocês podem ver Palite é forte pra ela É complicado mano Então vou pegar essa janelinha aqui Que ela é muito boa velho Só bora Pena que a porta ali tá aberta Agora eu vou ter que pegar uma palite Senão eu vou de base mano Senão eu vou de base Fiat Vambora Aqui temos uma palite Vou dar a volta por aqui Aqui só vou ter que repelir Não tô vendo nada Bom bait Vou dropar na cara dela aqui Bom ela vai tentar me prender Eu vou acabar caindo aqui velho Não vai ter jeito mano Eu vou cair Meu Deus tá Consegui desviar de tudo E consegui repelir Perfeito mano Ela vai dar um walk Beleza Ela não quebrou aquela palite né Eu posso reaproveitar ela velho Eu posso reaproveitar aquela palite lá Beleza Consegui não cair aqui velho Ela vai ficar aqui Tá ela vai me prender Eu vou só pular Só pulei velho Agora eu vou continuar aqui mano Meu Deus do céu Ui pula Ok Mantenha a calma Ela vai quebrar Agora a gente tem essa outra palite aqui mano Vambora Ela não quebrou isso aqui O último gen foi completo velho Perfeito mano Vambora Botou o bagulhinho Eu vou só vazar pra cá Que aqui eu tenho outra palite Ok Vou ter que repelir de novo agora mano Vambora velho Vamos ver o que ela vai fazer Tá ela vai por ali Eu vou tentar virar aqui E pegar a palite lá Não sei se dá tempo Eu acho que não dá tempo Porém É a vida né velho É aqui não tinha mais o que fazer mano Você é louco velho Perfeito amiguinho Muito obrigado velho Muito obrigado Agora eu só vou retão Beleza Ela tá tentando me derrubar Não vai conseguir velho Eu só vou embora mesmo Acho que ela desistiu família Ela desistiu velho Veio uma Veio uns três caras aqui Tancar pra mim Ela olhou e falou Ah tchau Pode ir embora GG mano É isso cara GGzão mano Ele é por 5 gen velho Nossa ela é Complicada de lupar Viu mano Olha Ela é bem compli Aê Ela é bem complicada de lupar Velho Tem que Nossa Tem que Queimar o cérebro Pra conseguir lupar Essa aqui Ele é sem cair É bem difícil velho GG Pessoal Mandou bem demais No gerador GG Família É isso Bora pra próxima vai Ok Bora lá Bora lá Velho Já colhei num gen aqui já né Opa Quem é? É um ghostface com a skin nova Aparentemente É ele mesmo Ghostface com a skin de gelo Vambora família Gostei Gostei Já consegui revelar ele daqui Consegui atingir o ângulo certinho Nossa Vamos lá Vou enfrentar o novo ghostface velho Bem legal Bem legal Gostei velho Ele vai ficar aqui Ok Acho que ele não vai vir em mim não velho Perfeito Bateman Tá ele vai vir em mim sim Porque eu fui pro pior lugar né velho Então Obviamente ele ia vir em mim velho Agora eu vou pular na moral Beleza Com o nosso fast vault Ele vai pular aqui Nice Vamos tentar contornar por aqui Vamos ver se ele vai dar volta por lá Tá ele ligou o poder Perfeito Vou pular aqui na moralzinha Ele conseguiu me revelar um pouquinho Consegui stalkei Acho que ele vai dar volta por aqui por dentro Exatamente Vou pular aqui Não vou pular nada Droga droga Ele jogou na ice aqui Não tinha muito o que eu fazia não velho Tio Uma hora acaba as opções Aqui eu tenho a pallet Não vou dropar Vou agredar ela Saber que ele poderia dar a volta Agora vou pular Beleza Vou dar a volta por aqui Aqui eu atingi o lado bom do looping Vou pular na moralzinha Beleza Aqui é difícil ele conseguir me dar um mindgame Mas pode acontecer Aqui tranquilo Tenho resilience Vou dar a volta aqui por fora então Pra evitar tomar um mindgame Aqui não é fácil não Contrar esses mindgames aqui Complicado Pular na moralzinha Beleza Vamos embora Vamos embora Tentar segurar o máximo aqui Pula Beleza Perfeito Eu tenho que tentar sair daqui agora Eu vou acabar caindo ali Aqui eu tenho alguma coisa Eu não tenho nada aqui Bom Eu tenho Mas eu só com o dead hard Vou dar o dead hard pra cá Beleza Aqui eu pego Ou não Meu Deus Peguei Perfeito Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá com o blueslust 3 Vai ser difícil lupar ele Ele fica muito rápido Pula Beleza Ele tá muito rápido família Seria difícil aqui velho Beleza Perfeito Vou dar a volta por aqui agora Nossa eu tô Ele vai pular Ainda bem que ele não pulou velho Senão ia dar uma bosta genital aqui velho Caramba o que eu falei agora família Beleza Pula na moralzinha Meu Deus do céu velho Ele só vai dar a volta mesmo mano Pula 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 de novo Ai travei já era Travei mano Ele tava muito rápido Não tinha mais o que eu fazia não Pelo menos foram 3 geradores velho Isso é louco mano Muito difícil Caramba Foi um save rápido mano Fiquei nem 10 segundos no gancho velho Ele vai ficar em mim ainda vai Ok Agora eu vou tentar pegar o outro lado do mapa Esse lado aqui não tá muito bom velho Ele vai continuar na gente Ele odeia a gente velho Ele quer a gente morto cara Vambora Vambora O pessoal vai se ligar agora nisso E vão começar a tentar me ajudar Mas na real acho que não precisa Que eu tô um looping bom aqui Mas né Pode servir a ajuda dele Pode ser que se eu der um mole aqui Eu caia mano Beleza Não pega nem ferrando isso aqui Ele vai pular Então vamos dar a volta aqui Acho que pra me ajudarem mesmo Eles tem que fazer gerador velho Acho que tancar hit não compensa não velho Sei lá Eu tenho que me remendar Eu vou começar a não enxergar nada daqui a pouco velho Tá ó Tem uma janela aqui Eu posso me aproveitar disso Só pula Não pega Vou piscar a lanterninha só pra dar aquela provocada velho E agora eu vou pular aqui na moralzinha Ele vai dar a volta por lá Eu já pego a janela de novo Perfeito Ele realmente deu a volta por lá velho Vambora Só pula Beleza Agora bloqueou Vou pegar essa janela aqui Vambora Vamos ver o que ele vai fazer Tá ele vai por lá Será que ele pula? Pulou Perfeito Eu não sei se eu dropo a palha Deixa eu se eu pulo a janela velho Bom pulei vai Fui grid aqui Ele foi por lá Beleza Mais um geradorzinho mano Vambora Agora vou dropar a palha Xola Cega ele na moralzola E agora vamos voltar aqui pra xeque Eu vou contornar a xeque inteira Até voltar ali pra porta Que daí eu consigo pegar o looping bom da xeque Vamos ver o que ele vai fazer Só vai reto Se ele for por dentro a gente vai ver aqui agora Tá ele não foi por dentro Eu vou dar um low vault aqui Pra beitar ele Perfeito Ele deu um hit na janela Não é esse demais velho Vambora Ele tancou outro hit velho Será que ele viu que eu pulei? Ele viu, ele viu, ele viu Agora o Dwight veio aqui Eu não sei porque que ele veio velho Não sei porque que esse Dwight veio aqui mano Vai cair ali à toa Meu Deus velho Eu não tô enxergando mais nada cara Meu Deus Eu não tô vendo nada cara Perfeito Acabaram o último gerador mano Lindo demais velho Ele vai continuar na gente Só que a gente tá no looping ruim aqui demais velho Ele tá procurando eu Nossa Aqui eu vou cair Não vai ter o que eu fazer velho Beleza Ele vai dar a volta Certeza mano Sabia que ele ia dar a volta velho Eu não vou dropar de novo Não vou dropar de novo velho Até eu conseguir esse stun nele mano É, eu não consegui velho Tentei baitar ele aqui Mas não deu Aqui eu vou cair velho Tanca pra mim miguinha Tanca pra mim isso Vambora Aqui é a porta aparentemente velho Tá Eu vou dar a volta por aqui Eu não tô enxergando mais nada mano Tô vendo nada É, não tinha o que eu fazer mano Eu não tô enxergando nada O cara rapidão velho Mas ok Eu acho que eu consigo fugir nessa mano Ele vai me enganchar Vão ter três pra me salvar Então vamos tentar Vamos ver Se eu for pro base Já era mano Eles vão ter que tancar velho Ih, tancou, tancou Nós, nós Só ficar parado Perfeito Perfeito mano Só vai embora Só vai embora família Não, não, não Me cura não Vai embora Meu Deus Ele errou o jit Ele errou o jit mano Ele errou, ele errou família Ele errou mano Meu Deus do céu Nem ferrando mano Só bora Direção a porta velho Se ele me pegar A mina vai tancar Eu pulo e fujo mano É só as pessoas não caírem velho É só as pessoas não caírem mano Eu vou arrastar ela lá pra porta velho Se ela abrir a porta pra mim Vai ser nice mano A play é essa Se alguém me curar Eu vou cair Aqui eu não tenho o que fazer Não tem por que me curar Não tem por que me curar Vai embora mano É só abrir a porta pra mim Confia cara É só abrir essa porta pra mim velho Para de tentar se matar Seus doidos Dá bem que aqui tem Sork of Healing velho Bom Vamos tentar play mais arriscado aqui Ou tentar me Ah não É só ele Se ele me pegar Já era Eu pulo Porque eles vão dar bloco ali Por que tem um gancho ali Ele vai me pegar E eles vão dar bloco velho É só o cara abrir a porta pra mim mano Eu vou ficar ali na frente da porta Ele não vai ter o que fazer velho Não é pra ninguém me curar mano É pra eles se curarem E ficarem safe velho É isso É impossível esse Ghostface Fazer qualquer coisa Isso aqui mano Amiga Você não vai conseguir essa kill Infelizmente velho Infelizmente essa kill Não vai dar pra você cara Eu entendo o teu esforço Tá ligado Mas essa kill aqui irmão Ah não Eu vou levar meus três pontos Pra casa fiote Já era cara É só abrir a porta Ah acabou que ele tomou esse hit ainda Ah O que ele vai fazer Vai fazer nada Ele tá tentando pensar No que ele pode fazer É só o Meu Deus família Eu não acredito que ela fez isso velho Eu não acredito que ela fez isso família Meu Deus Agora me cura né Agora me cura aqui miguinha Agora me cura Vai Cura aí Agora me cura Meu Deus do céu velho Mano Eu não vou Ficar aqui velho Eu vou sair mano Eu vou sair Eu não vou ficar pra ele expulsar a gente não Ah se bem que Se ele vir aqui O Dwight vai salvar então Vambora Vambora Cada um se cura aqui mesmo velho Vambora Salvou Meu Deus Deu hit no Dwight É Dwight que vai cair agora Meu Deus família Eu não acredito velho Ai 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 Só cura Só cura Só cura Vambora Vou tentar meter um Flashlight Save nesse Ghost mano Meu Deus Ai vambora 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 Mais um pra tancar Mais um pra tancar Mais um pra tancar GG família É isso cara Nada que ele possa fazer mano Eita 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 Tchau Ghostface Eu vou embora logo Ae GG mano O cara ficou sem opção nenhuma O pessoal jogou certinho velho A não ser a parte que ela caiu né Não precisava ter caído né Olinda Mas Mas foi nice pra carai GG demais mano Partida perfeita 5 genes O cara não conseguiu Aqui o que ele queria Que era eu mano Geralmente quem lupa Faz muito pouco ponto 18 mil só Devia dar mais ponto Aí be reba Dar mais ponto aí Pra quem lupa Qual foi Então é isso gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Esse videozinho Fechou mano Duas partinhas aí Lupando 5 genes Que loucura né Eu acho que eu nunca consegui Fazer um vídeo assim Lupando 5 genes Duas partidas seguidas Muito raro Espero que tenham gostado Fechou Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza Eu vejo você No próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm feeling that I'm love